Olá gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos, sejam todos muito bem-vindos para você que não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário, seu compartilhamento afinal deixe o seu like, o seu like, o seu strike, deixe alguma coisa para mim aí meus queridos olha só, só não pode deixar o número do whatsapp porque pode dar problema para vocês, tá? Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações na parte de cima do vídeo para o YouTube te notificar todas as vezes que eu postar aqui um novo conteúdo nesse mega canal gente, olha só, muito obrigado ao pessoal aí que mandaram mensagem através do meu e-mail perguntando, preocupados com o meu sumiço aí do YouTube, gente é porque na verdade eu estou fazendo uns exames aí e como todo mundo sabe quando se trata de rede pública municipal, a coisa é mais demorada, mais estressante é muito complicado você gravar um vídeo estressado assim com certos problemas, né? Mas graças a Deus, eu acredito em Deus e tudo vai dar muito certo aliás, já deu tudo muito certo e olha só gente, vamos continuar de fofoca no mundo das celebridades vou falar aí dela que é considerada a bafonete da vez, a bafonete do século Lívia Andrade, a Lívia Andrade que foi acusada aí pela Pétala Barreiros de roubar o marido dela roubar o marido como todo mundo sabe, né gente? Ninguém rouba ninguém de ninguém, né? Eu acho aí que o Marcos foi porque ele quis, né? Só gente que a Lívia Andrade ficou fazendo um tipo de pirraças aí com relação com relação a Pétala e a Pétala não gostou nadinha tanto é que a Pétala e os seus pais entraram aí com um processo contra a beldade Lívia Andrade e olha só pessoal, DNA confirma aí que o filho de Pétala Barreiros é mesmo do Marcos da Audio Mixi Todos sabem aí que teve um papapá, um pepepé, um pipipi de um tal de DNA onde a Lívia Andrade estava e que a Pétala não gostou nem um pouquinho e causou muito alvoroço, muita confusão, tá? Pétala Barreiros e os pais aí decidiram entrar com a ação por danos morais contra a Lívia Andrade e eles estão pedindo aí o valor de 100 mil reais aí nessa indenização, tá? Mais um capítulo da briga que envolve Pétalas Barreiros Marcos Araújo e a sua namorada Lívia Andrade se desenrola na justiça aí dessa vez A jovem influenciadora de 22 anos e os pais Eunice e Altami Barreiros entraram com um processo pedindo que Lívia Andrade parasse de citar o nome da família de forma pública além de requererem uma indenização no valor de 100 mil reais, tá? 50 mil reais só para os pais da Pétala A informação aí é da colunista Fábio Oliveira do jornal O Dia Em um dos trechos do processo, a família Barreiros detalha a motivação do processo e acusa aí a Lívia Andrade de manter conduta criminosa graves já que estaria aí ofendendo não só a imagem da influenciadora mas também dos seus pais Eu acho que agora estão um pouco complicados para a Lívia Andrade, né gente? Quando se trata de família, o negócio é mais embaixo, né? Boa sorte para a Lívia Andrade Está meio complicado agora, Lívia, olha só Gente, olha só Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo para vocês Fiquem aí com os prints com a matéria aí na íntegra desse bafão que está acontecendo aí entre esse trio Daqui a pouco eu volto com muito mais Beijos a todos vocês, ó E estou bem, graças a Deus, tá gente? Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo para você Tchau 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 Tchau